Hoje você vai aprender esse truque de mudar o foco de uma foto tirada com o modo retrato aí no iPhone. Abre a foto que você tirou, clica ali em editar, depois você clica em retrato e você vai escolher então onde vai ficar o foco. É só você tocar onde você quer que o foco fique aí na sua foto e pronto. Clique em ok e legal, a foto já está aí editada pra você. Gostou? Então compartilha essa dica pra mais gente ficar sabendo.